Foi embora? Então o senhor deixa esse, deixa esse e sai aqui, ó. E daí aqui, ó. Essa pernada aqui, se o senhor olhar, tá muito grande. Fugiu do lugar. Esse tá bom. Tá errado. Então, como aqui tem muito material, imagina o senhor já me enxergar isso sem isso aqui, ó. Tirou esse biolo, vai entrar sol aqui. Ali o senhor tirou a cabeceira da lareja um pouco, vai entrar sol ali. O senhor vai mexer nessa mexeira, tirar aqui os ladrões, vai entrar sol. Quando o senhor vai ver, entrou sol no quintal. O senhor vai falar, pô, não tinha luz nenhum. Tirou o que tá errado. Aqui que eu fiz errado. É, então, aqui o senhor já entendeu. O senhor já entendeu bem. O senhor já entendeu bem. Agora, o certo, ó, o senhor tem que fazer... Vou deixar só isso aqui. Então, ó, aqui, ó, tem um broto bom vindo, ó. Tá renovando, ó. Tudo bem. Aqui, o senhor pode... Aqui, como já foi embora, aqui o senhor deixa, mas acerra é aqui, ó. Vai acerrar tudo, hein? É, isso tudo aqui já perdeu. Mas ele vai voltar a brotar daqui. Mas tá carregado, né? Não, depois, depois. Não já, o senhor pode tirar depois. Isso é limão? Depois. Limão, isso aí, Sérgio? Não, tá com cara de poncã, viu? É, não é poncã isso aí? É poncã? É, poncã. É, né? É, tá pequenininho, tá com cara. Então, isso aqui, o senhor vê, como ele foi embora, deixa colher a fruta. Aqui, daqui três, quatro meses, o senhor tira aqui. Vai começar abaixo. O que já secou, tira lá embaixo. Vai tirar fora. Aqui, ó, o senhor vê, o que tá bonito, ó. Aqui tá vindo bonito, ó. Não tá vindo bonito? Ó. O senhor corta de assim, ó. Ó. Deitado, ó. Ó. Não corta quadrado. Deita ele. Ah, tá. Pra chuva bater e escorrer. E ele vai vir aqui. Esse aqui vai vir aqui. E esse vai vir aqui. Três pernadas. O senhor tira tudo, o resto fora. E um ano e meio, ela... Já vem certo. Aqui, ó. O limão tá aqui, do lado do outro limão. Ela tem limão siciliano. Lima. Lá atrás é o siciliano, que nós filmamos à meia hora. Dá uma geral aqui no entorno. Já, já dei. Já dei, já dei. Pronto. Olha a produção dessa casa. Tem uva até lá em cima. Tem, tem. E nunca vi um pé de laranja. Nunca vi um pé de uva. É uma tristeza. Não conhece. É uma tristeza. Não conhece o pé de rico. É uma tristeza. Aqui eu tenho uma mini laranja. É. Mini laranja. E esse aqui é onde mora. Aqui tem que formar. E essa aqui, ela é a... 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 É rosada. Isso aqui. E essa é vermelha. É. A sortela lá na frente. É. Que é o mesmo pé do lado de baixo. Sim, sim. E esse é o pé de uva. Aquele dia que você cortou. Sim. Olha a pergunta só que fez. É, tirou o que tava seco. Só que fez isso. Fui, ó. Não sei porquê. Isso é da chuva. Da chuva. Ah, é porquê da chuva. Falta de chuveirização. É, da chuva. E aqui, ó. É só tem a estera. É esterco de baixo. Exato. Aqui, ó. Não tem outro adubo. Isso é um balde de 200 litros, né? É. 200 litros, né? 200 litros. Então, aqui, ó. Enquanto o senhor vai falar da água, eu vou dar uma limpadinha aqui e ele vai mostrar a verdura que eles têm. Aqui tá em cima da casa, ali embaixo da Avenida 9 de Julho, Virgílio, ó. Aqui tem a alface. São 500 metros da rodoviária de Juliaí. E aqui é a casa dele, ó. Aqui é o jardim onde a gente tava aqui, ó. Essa alface aqui é novinha. Ela tem oito dias. Depois que eu peguei as mudinhas, sabe? É oito dias. Essa alface aqui, daqui mais de 20 dias, ela vai ficar assim, ó. É. Vai ficar assim. Aqui tem os pés de moranguinha. Aqui tem as duas caixas d'água que vem da chuva, ó. Vem do telhado, né? Vem do telhado encanalizado. Encanalizado aqui, né? Aí, aquela 3 mil litros e essa 2 mil litros. 5 mil litros. É oito de água que eu molho todas as minhas plantas. E não precisa pegar água da rua. Da rua, não precisa pegar água da rua. Eu queria que esse filme que vocês estão fazendo aí, que couressem em todos os prefeitos, de todo o Brasil, pra mostrar pro povo que tá sem água. Tá sem água, né? Por que que não pega uma caixa d'água desse aqui e coloca perto da casa das pessoas? Que aí é um... Além de você apoupar dinheiro, você não fica sem água. É uma coisa assim que... É uma coisa natural. Uma coisa natural, né? Que é uma coisa que... Que não precisa pagar. Não. Né? E quando que falta água, aqui tem. Se falta água, aqui tem. Eu tenho 5 mil litros de água aqui, que ela vende graça. Justo. Nosso Brasil, o pessoal reclama muito, mas não estamos aqui todos. Um hospital. A maioria só sabe reclamar. A gente tem que tomar atitude. As pessoas estão sem água, né? Eu digo, ah, mas eu faço 8 dias que eu não tenho água, que eu não tenho água. Imagina que eu não tenho uma caixa d'água. Toma atitude. A pessoa também tem que se programar, né? Lógico. Tem que ter boa vontade. Tem que pensar um pouquinho, né? Não adianta ficar reclamando. Tem que parar. Tem que tomar atitude. Nós não temos mais tempo de ficar reclamando. Aí a culpa é do presidente. É, culpa todo mundo. Não adianta. A culpa é do presidente. Tome atitude. A gente é que tem que fazer a parte da gente. Isso. Pronto. Esquece o resto. Nada mais do que isso. Você vê que aqui estou tirando o excesso para dar menos mofo, viu? Ah, tá. E agora quando só pulverizar, a gente pega melhor. Mas já para pulverizar, se amanhã ou depois já não chover, já vou dar uma pulverizada. Já ajuda, já ajuda bastante. O ano que vem vai dar uma pulverizada aqui, né? Ah, vai. Tá porque a preta está assadinha, né? Você é a Belvia ou o Niagra? Então, essa aqui, a folha dela, não dá para ver. Tem nome aí? Preta sem semente. Como é que pode saber preta sem semente? É, é difícil de dizer, mas parece ser a Vitória. Eles escrevem e nem sabem o que escrevem. É, eles não sabem o que escrevem. Dá com folha de Vitória. É, tá com cara de Vitória. Eles não põem nome. Preta sem semente. Ah, preta sem semente. Então é o que? Isso é nome que se dá? Como é que o povo vai saber? Ensina direito. Isso no chão ia pegar todo esse espaço, né? Ó. Aí a uva gosta do sol. É, porque tá ótimo. Aí você vai fazer um pé aqui em cima, porque vai... Faz bem, faz bem. O que o senhor colher aí tá bom. Vai ficar bem organizado aqui em cima, né? O que o senhor colher aqui em cima, oito cachos de uva, tá bom? Pode ser? Tá bom. O senhor vai competir em algum Oscar? Alguma corrida? Não, não, tá bom. Não, não. Não, não. Tá bom. Tirei mais um pouco de folha, quando só for pulverizar, pega melhor. Tirei o tumulto, ó. Tá vendo? Abriu mais, ó. Tá certo. Tá tudo um paçucado. Tá certo. O moco só pulverizar, pega melhor. Veja, o vídeo que você faz, que é pra tirar os netos, né? Os netos é esses aqui? Tem, vai ajudar. Ih, tá vendo? Esses aqui que são os netos. É, por quê? Porque como ele é folha nova, o mofo dá aí. É calor. Janeiro, fevereiro e março, o mofo dá na folha nova. Não dá na folha velha. Ele quer bruto novo. É isso, só por isso. Tá certo. Não, eu vou ter que aprender muito com você. Ah, o senhor já tá fazendo melhor do que a gente. Olha, Virgílio, dá pra filmar aqui, ó. No 9 de julho? Dá, deu, eu vou pegar. Dá pra ver as duas pistas lá? Deu. E, como que tomou a quente meda rodoviária de Jundiaí, beirando a Ianguera, é aqui, ó. E, ó, ó a casa dele aqui, ó, a produção. É isso aqui, ó. Toda essa fartura é aqui. Dá até pra ir lá. Dá pra ir lá. Sai, olha lá. É, mas ele não consegue. Ele não consegue. Ah, sim. Ele não consegue. Ele não tá carregado. É, na semana, na semana. Que maravilha. Tá feito o programa. Parabéns. Vamos lá na frente, lá. Aqui, ó. Essa aqui é branca. Essa é branca. É branca. É branca. É branca. Tá bonita. Aí eu queria pedir pra você, se eu plantasse aqui mais uns dois pés de uva da Vitória. Aquela que tem a branca, a preta e a... Não, a Vitória não tem. Eu podia botar mais do que aqui, essa terra aqui, eu tinha tirado toda ela, caboquei fundo assim, tirei tudo pra fora e botei cinco, seis sacos de adultos de esterco de vaca. E aí, coloquei a terra tudo devolta de novo. Não, aqui, não perto dela. Você pode, como aqui, colocar a batissão aos corpos dele, ó. Olha que coisa de novo. Aqui, você pode pôr a videira aqui e, quando crescer, puxar um pouco pra lá. Pode sim. Ou pro corredor, ao contrário. Não esqueça que, se a videira crescer muito, vai fazer sombra na pitaia. Ela não vai crescer. Então, você vai ter que levar de uma forma, onde entra um pouco de luz na cabeceira da pitaia. Só isso. O senhor tem um corredor aqui, dá pra trazer? Dá sim. Aqui, ó, dá? Dá, dá. Dá sim. Olha que colou, olha que colou, esse beijo, olha quanto coco. É brincadeira, ninguém tá na praia não, viu? Tá me julgando aí, viu? Olha que colou, esse beijo. Olha, beijo, esse aqui, esse aqui, não é de essaí. É, olha o açaí aí, ó. Olha lá, o açaí. O açaí não dá aqui, dá? Dá, mas o que dá. Dá, por causa do clima? Dá, mas o que dá. As abelhas na florada já do açaí, ó. Tá na florada. E olha aqui as pita, essa é bem roxa dentro, ó. Olha que carga, tá aqui no portão da casa dele. No portão da casa dele. Olha que fartura, vou contar, hein. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito. Dezenove frutas que o senhor já colheu. O senhor já me deu, levei um pra casa, um que o senhor me deu. O senhor já colheu, sim. O senhor colheu, então. Olha, duas, dois, ó, de pitaia. No portão da casa dele, na rua que tá aqui do lado. Aqui atrás do muro é a rua. Olha que fartura. Olha essa ísis aqui, ó. Aquele prão. Diz que é mudando, tem dois anos. Não, um ano. Um ano? Essa é um ano. Um ano. A outra é dois. A outra é que dois. Olha aí. Olha, mas vê se é possível, não. Esse ano passou, né? Então, com a tesourinha, se o senhor tirar aqui dez grãozinho pequeno, vai ficar mais bonito. Leva a tesourinha fininho. Pode tirar dez, doze grãozinho. Mas agora eu já não... Não, tudo bem. Mas só eu vi que ela vai ficar mais bonita. Só no que vem. É, o senhor vai entender. Olha, como é que... Aí, outra vez eu vou falar. Vem cá, vem cá aqui do meu lado. Vou fazer uma pergunta pra ele. Eu, o Sérgio Chato, vou perguntar pro outro colega nosso. Por que que o brasileiro tem que passar fome e comer lixo? O que que o senhor... Como pode um negócio desse? O que o senhor tem a falar? Eu acho que o povo passa fome porque eles não têm coragem de trabalhar. Mas porém, eu sempre fui colono, sempre fui na roça. Eu fui, quando que tinha sete, oito anos, já ia na roça com meu pai, com minha mãe. Então, o senhor acha que o povo brasileiro, os jovens, vamos chamar de jovens, 40 anos pra cá, não tem noção do que é plantação, certo? Não tem. Então, eu pergunto, que culpa que eles têm de estar sendo enganados? Eles estão sendo enganados na comida. Estão sendo enganados. Que alternativa eles têm pro resto da vida deles? Se continuar do jeito que tá? Não, aí só passa fome quem quer. Olha, nós estamos falando dois velhos. Fora você é jovem, inclusive. Você tá na época da jovem guarda. Passa fome só quem quer. Olha o recado nosso. Passa fome... Quem quer. Tem como melhorar um pouco, não tem? Mas lógico que tem. Lógico que tem. Só que a gente tem que arcar o lombo. Arcar o lombo e começar lá na terra. Quem vai ensinar? Quem vai ensinar hoje essa geração não? Vamos supor que nenhum vídeo desse, ele tinha que ir pro Brasil inteiro. Desde o prefeito, desde o governador, desde o presidente, desde o vereador. O vereador vem pegar e ficar só zoando na rua, fazendo coisa que talvez não presta. Eles têm que ensinar o povo a trabalhar. A comer. Tem que trabalhar pra comer. Eu não pedi na rua. A fome no mundo que tá começando a ter. A fome do mundo. Tá aí, a notícia tão aí. Nós estamos falando há muitos anos. O senhor acha que a fome do mundo daqui pra frente vai melhorar? Vai ter muito mais comida? Ou vamos ter queda de produção de alimento e a fome vai aumentar no Brasil e no mundo? O que o senhor acha? Eu acho que vai aumentar a fome. Vai aumentar a fome. Eu pergunto, o que que nós vamos fazer? Vamos sentar e chorar? Ou vamos tomar aqui tudo que nem o senhor toma aqui na tua casa, o senhor tem que eu alimento? Qual é o correio daqui pra frente, pra todos que estão nos vendo? Não, todo mundo tem que trabalhar. Se os caras trabalham pra fazer alguma coisa, não importa. Eu já ofereci, falei primeiro ainda, né? Eu queria oferecer uns pés de pitaya pra eles plantarem, um quintal deles. Sabe o que que eles me falaram? Não, meu terreno tá tudo cimentado. Abre cimentado pra plantar. Abre plantar. Sabe por que aquele cimento é isso aí? Pode dar trabalho. É, pode dar trabalho. Pode dar serviço. Eu acho, o que nós estamos falando, é o que a gente fala há muitos anos e muita gente fala também. A nossa atitude tem que mudar pro nosso alimento. Eu falo isso toda semana. Aqui é mais um exemplo. A gente filma locais que tem como dar exemplo. Aqui é um grande exemplo. Repito, nós estamos em Jundiaí, pertinho da rodoviária de Jundiaí, a 500, 600 metros daqui. Vocês viram a fartura daqui, a qualidade das uvas. Ele tá começando a mexer com o videiro há pouco tempo, embora é da família, mas ele assiste nossos vídeos. E pela utilidade dos nossos vídeos, que são gratuitos, ele tá tendo esse retorno aqui na casa dele. Que tem ele, vocês também estão tendo retorno. Então, temos que fazer o nosso alimento, não importa se tá no vaso ou não, se tá na laje da casa ou não, pela necessidade mundial. Estamos vendo que o alimento do mundo, as notícias todo dia no mundo, é clima mudando em tudo que é país, tempestade aqui, neve na época de verão, seca de um lugar, excesso de água do outro. Não temos mais o que discutir sobre a emergência de alimento, sobre a vivência da humanidade. Nosso trabalho, olha quem me conhece há 30 anos, eu falo isso, a mesma conversa. E não estamos errando, porque chegou os tempos de dificuldade. É isso que a gente tem que falar. O que mais o senhor tem a falar, antes da gente acabar? Vamos supor, o povo tem que se conscientizar, pra eles mexerem na terra, pra eles plantarem alguma coisa. Que é só na laje, só na laje, né? Na laje não dá nada, vamos plantar na terra. Tem lugar? O meu terreno é pequeno, eu tenho que dar pros outros, eu posso dar pros outros. Que sobra, o senhor dá pros vizinhos, né? Ah, que bacana, ah, que legal. Eu não tô consumindo tudo isso aqui, eu tenho que dar pros vizinhos, eu tenho que dar pros amigos. É que todo mundo tem um pedacinho de terra, tenho certeza, né? No terreno. Só que a pessoa não quer se sujar, se põe. Ou perdeu o ritmo, tá no outro mundo. Outra vez, eles nem sabem. Não sabem, perderam a mão. Eles nem sabem. Perderam a mão, perderam a mão. Eles nem conhecem, como eles sabem que tem uma pitaia, mas eles conhecem a fruta, mas eles não conhecem a planta. Aqui, aqui, ó. O açaí. Tá marrado no açaí. Aí, tá marrado, uma trepadeira. O açaí, vamos supor, eles comem o açaí, mas eles não sabem de onde que tem o açaí. O açaí, ó. Olha lá. Olha as abelhas. Olha lá. É uma coisa natural, uma coisa assim. Quanto o senhor gasta de verdura por mês que o senhor vai na feira comprar? O senhor gasta uma fortuna. Nada. Como nada? E onde o senhor pega as suas verduras? Eu tenho a minha verdura em casa. E é o suficiente pra tua família comer? Eu tenho que dar pros outros. Eu tenho que dar, senão vai estragar, que a verdura, se você... A gente tá fazendo essa brincadeira. Se você não tirar na hora certa... Perde ela. Ela não perde. Ele não compra a verdura há muito tempo e ainda dá pros vizinhos. Dá pros vizinhos. Um pouquinho que ele tem no quintal da casa dele. Gente, vamos botar isso pra funcionar. Não tem mais tempo de brincadeira. Vão na enxada, né? Vão na enxada e procurar quem sabe. A não ser como planta. Tá cheio de matéria por aí na internet. Procurem. Comece a brincar nos vasos, no terreninho da tua casa. Depois de dois, três anos, você já pegou o jeito. Vamos tomar atitude. Então, vamos lá. Obrigado.